Música É miwa um chafé rirei Música 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 É miwa um chafé rirei Música 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 Amém. 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 Mãe é meu amor A gente tem que ver o meu pai A minha mãe é meu amor Eu a minha mãe Mas eu a minha mãe Eu falo assim Eu não tenho que ver o meu pai O meu pai é meu pai Quando eu te amo Eu te amo A minha mãe é meu pai Eu não tenho que ver o meu pai icanos études juvent réalisado contrário o judanário não esgangro não é 끝나 A gente quer dizer que Deus nos lhe darei, Deus nos lhe darei. Oresho-oro-se-ni-na-i-já, Enshonile-na. Mostra-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Oresho-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Tchau! Molae moco coli ae e ibeca ae Passi balela a sija Emila e me Amo mea a coi dalo a bom cuai Ah E mamie a loco a eca e olesi Coruia e oloce zia Dali, dali e Bama gama e grau mamie E walei e ovo Não tenham a calma de ninguém Não tenham a calma de ninguém Ele morreu na cama Não tenham o álcool Ele morreu na cama Por favor, nos coloquiam Vou dar 발seito Masita 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 Bajita Diz Masita Coruia é abati com a uixi, que ele se tem caudou, ele se é sorra, mami. Ei, mochi lá, onti, mochi me pí, amulá, te vi, ela amulá. Quilo a de nada de mi, tem pa walecum, Penisila, si ke 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 ke, lati kwa juba, ati, mimu kwa elu, si gata, o fok ti silé. Baba wa e undo ju ti wa, la vi ek bewa. Baba lo si le iwe a ole yo vanda, oma babo lo ti lang pewa, la vi ek bewa. Da ti wa a un xafé digre a wai ya re, Gende elani Mae djeche y a케, Hakus, tu pertonges ele tenow, Ka baik, baik, baik. Áinaya, wa kutabua. Bajuda Baja A e a e a Yuma e a e a A e a e O O O O E Se inscreva no canal, ative a notícia, e não esqueça de fazer mais ou não. Moti amola, nemebi Atina mogote me rain Elota aloni nomba yini unomba ni for me Mofifonu milenzi yaramu nilo working today Moti ba misi kolu ulori re re kbete Aminu tu ito jwoblii Shale minje Shalajoke medina anajani Emi basoro Iyawa majekisho bimi Kari ye pae 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 Yes, alaja medina anebi Ayawondi lele Iyawondi sulai mononikilonti efe Mori nomba yi timo yomiyo mori rara Komobasi shamo shepayi Keletetibwa orawamo yi tawani eko Nimo famuwa kachosoro nitu binubi Iyobini la kujoje Kilo nselezeko siejo wa Kilo ntoshi wa Esala yeru timbami Iyawondi lele Yemi wa nusha verire Iyawa iyariri Kenelesni majeshe Iyawala jenge E bushi toche jileti undobe kuala Ora olivano kaloro yiraram Moveke wasilueko Karira soju Kajosha tsunse soro yitori olama Onda tomadi sonde tombo wama Mata yileti entifidami ilujukwe mkousa womomi Obatule minjo woda emisi E ni waonsha ferire iya wa inyari re E ni ele ni majeshe iya wala sheke E bushi toche jileti undobe kuala E shayi keke zomba wolembi Opa da aguti wengwengita oma Dori woyayi wodo waleye A bushi yo yo wadu wama wama E di bengi yo loma wwezhu Kusibu jela Mata yileti entifidami ilujukwe mkousa wama 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 Ezefu ala yekalo di mawa Oye jo da dimi E no dimi e joa E mi honja ferirei a wajar e mi E mi ele mi honja seri a wajar e mi E dushi tuje jileti undobe ku ala Shari para un timo uirei a wajar e wajar e mi E wajar e mi honja ferirei a wajar e mi E anantan sheti titi Tofi bo un to duje titi deni shotong Ti obati e wati i jute mi Oye ko titi nyi Ore nyi lagba lagba Oye ko lesa ko leso to E mi honja ferirei a wajar e mi E mi ele mi honja seri a wajar e mi E mi honja ferirei a wajar e mi E dushi tuje jileti undobe ku ala E wa wa maini lebi wa shesu kukiko Bilu wa wa batye janko Ni wa jui E wata wa maata wa hitori yola Biladi yo bagba ki mama wa wale si bi Como o ala, por que o seu quinto o outro?